Nesse fim de semana, o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar realizou duas operações aqui em Imperatriz com o objetivo de combater a criminalidade. São operações pontuais que funcionam desde o início deste ano, sempre aos finais de semana e no último houve um intensivão, por conta do feriado prolongado. Que visam inibir a ação criminosa e durante esses praticamente 4 meses de operações nós já temos um saldo altamente positivo, mais de 50 armas de fogo tiradas de circulação. Entre as ocorrências, os registros de homicídios continuam na média do ano passado. Mas os outros crimes todos estão decaindo, certo? E a gente acredita que o crime de homicídio é por conta da influência do tráfico de drogas, pessoas que vivem ali na margem da criminalidade, até porque a maioria dessas pessoas que foram cometidas do homicídio foram pessoas que tinham envolvimento com o tráfico de drogas. O 3º Batalhão atua na região sul de Imperatriz, com ponto de limitação na BR-010, fazendo a cobertura de bairros como Vila Lobão, o Centro, Vila Nova, Grande Cafeteira e Grande Bacuri. Os bombeiros tentam localizar o estudante que desapareceu no Rio Tocantins neste fim de semana. Na escola onde Micael estudava, as aulas foram suspensas ontem. Na porta da escola onde ele estudava, um cartaz foi colado com uma nota de pesar e um pedaço de pano preto. Na nota, a equipe de funcionários da escola Moranguinho manifestou o seu mais profundo pesar pelo sumiço do aluno Micael. A dona Alzeny conhecia o Micael. O neto dela estudava com ele. E assim como todos na escola, amigos e familiares, também ficou muito triste quando soube do desaparecimento. Uma criança, só 10 anos que ele tem, toda a vida pela frente, de uma hora para outra, desaparecer assim. O corpo de bombeiros, segundo o comandante Wilney, as buscas já começaram. Nós estamos lá com a equipe de mergulhadores, fazendo busca no próprio local onde ela teria desaparecido. E também rio abaixo, algum local onde os mergulhadores possam suspeitar que ele possa estar enganchado. Olha, o Mercadinho aqui de Imperatriz, que é considerado a maior feira livre da região, tem se tornado um lugar perigoso com registro de vários assassinatos. A polícia militar instalou um trailer no local, mas isso parece que não intimidou os criminosos, não. O trailer foi instalado desde o ano passado, funcionando com três policiais 24 horas e outros que realizam as rondas. São dois giros de policiamento, o giro durante o dia, maior intensidade de movimento aqui no local. Esses policiais, eles fazem ronda, eles seguem uma rotina operacional, fazem rondas na viatura, que é a motocicleta que tem aqui. Com o apoio da polícia do terceiro batalhão, os números diminuíram, mas nem sempre é possível evitar os crimes. O primeiro caso contabilizado foi de um duplo homicídio, quando Alvenir Leite Lima e Raimundo Edelson foram esfaqueados no Mercadinho enquanto faziam compras. De acordo com a Delegacia de Homicídios, o suspeito, o ex-companheiro de Alvenir, não aceitava o fim do relacionamento. A última vítima do mês de abril, Bruno Marques, de 29 anos, após assassinado, os bandidos atearam fogo no corpo da vítima.